E aí galera, beleza? Sou Michel de Biologia aqui para mais uma linha de genética medeliana. Na verdade, continuando nossas variedades agora que fogem um pouco da medeliana clássica com a interação gênica. A gente tinha definido em outra aula. A interação gênica é quando eu tenho dois ou mais pares de genes que combinam seus efeitos, interagem, convergem para a manifestação de um único fenótipo. Nós temos vários tipos ou subtipos dentro desse padrão chamado interação gênica. Um deles, que a gente vai falar hoje, além da epistasia, além da interação gênica clássica, é a chamada herança complementar. O que é herança complementar? Nós vamos falar agora de um tipo de interação no qual um gene dominante interage com outro dominante não alelo, de outro par. Como é esta interação? Um gene completa o efeito do outro, complementa, finaliza o trabalho do outro. Nós veremos agora um caso que difere daquele anterior. Quando a gente falou em interação gênica clássica, você tinha interação entre o dominante de um par e o dominante do outro. Entre o dominante de um par e o recessivo do outro. Entre o recessivo de um par e o dominante do outro. E entre os dois recessivos, os dois pares. Agora não. Agora a interação é apenas entre os dominantes. Na falta de um, ou na falta do outro, ou na falta de ambos, você não consegue manifestar o fenótipo agora. Então nós teremos um caso agora que demonstra muito bem isso. Que é herança da coloração da flor, da corola, do conjunto de pétalas, nas chamadas ervilhas de cheiro. Nós teremos dois pares de genes determinantes. Um par determina agora a coloração apenas? Não. Ele tem que trabalhar com o outro. Ele tem que ser entre os dominantes. Nós teremos o gene cesão num par e o gene pesão, também dominante, no outro par. Se o indivíduo apresenta os dois dominantes, cesão num par e o pesão no outro, ele consegue produzir o pigmento, a tinta rocheada, ele vai ser púrpura. Vamos deixar aqui o genótipo mínimo do indivíduo ser púrpura. Ele tem que apresentar cesão e pesão, pelo menos. Como esses genes manifestam em dose única, não me importa qual outra lenda que eles apresentam. Agora, se o indivíduo não tiver um desses dominantes em um dos pares, ele não consegue produzir o pigmento final, fica agora com o pigmento esbranquiçado. Ah, então se o indivíduo tiver genótipo, como cesão no primeiro par, mas pesinho, pesinho no segundo par, ele não consegue produzir o pigmento. Eu preciso dos dois dominantes para que um complete o trabalho do outro. Se eu tiver pesão no segundo par, mas cesinho, cesinho no primeiro, não adianta. Não produz o pigmento. E claro, se eu tiver cesinho, cesinho, pesinho, pesinho, faltando os dois dominantes, claro, o indivíduo também será incapaz de produzir o pigmento arrocheado, será esbranquiçado. Como que isso vai ser cobrado para nós, o vestibular? Qual é o macete agora que a gente deve ter para interpretar isso no exercício? Volto a lembrar, o exercício não é obrigado. A gente vai falar qual tipo de herança você está trabalhando. E você vai ter que identificar buscando pista. Às vezes a pista está no enunciado, mas muitas vezes a pista estará num cruzamento. Então se você fizer um experimento clássico de genética, num caso de interação gênica como esse das ervilhas de cheiro da coloração da flor. O que é um experimento clássico de genética? Você começa com indivíduos puros, homozigóticos para característica analisada, cruza os puros entre si, puros diferentes, e você vai ter um F1 toda de heterozigóticos. Você cruza os indivíduos de F1, híbridos, heterozigóticos, entre si, você vai ter maior variabilidade genética para ser considerada entre os descendentes. Então agora, se eu começasse um cruzamento aqui com indivíduos puros, com indivíduo puro para púrpura, cesão, cesão, pesão, pesão, com indivíduo puro agora, perdão, para branco, cesinho, cesinho, pesinho, pesinho. Nós teríamos uma F1 formada apenas por indivíduos duplo heterozigóticos. Aqui a segunda lei de Meno está valendo, um par segrega independente do outro. Cruzando esses indivíduos púrpuras, cesão, cesinho, pesão, pesinho de F1, entre si, o que nós observaríamos? Então aqui, nós mencionamos agora um cruzamento entre indivíduos púrpuras que vieram dessa geração F1, indivíduos duplo heterozigóticos ou de híbridos, cesão, cesinho, pesão, um pesinho. Cruzando esses indivíduos entre si, quais seriam os gametas produzidos por eles? Nós teríamos agora um par independente do outro na hora de formar os gametas, segregação independente. Então eu teria gametas com cesão e pesão, mas também teria gametas agora com cesão e pesão e pesão e teria gametas com cesinho e pesinho. Ou seja, resumindo agora, nós teríamos quatro tipos de gametas possíveis agora para serem considerados. esses gametas, esses quatro tipos de gametas aqui considerados, seriam agora a maior variedade possível que teríamos entre os gametas e, consequentemente, entre os excelentes. nós teríamos quatro tipos de gametas do pai, observando agora o outro parental, tem o mesmo genótipo, mesma variedade de gametas. cada gameta leva apenas um gene de cada parra, porque os pares são independentes, cesão, 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 pesinho, cesinho, pesão, cesinho, pesinho. O encontro desses gametas agora, totalmente ao acaso. Eu tenho quatro tipos de gametas do pai, quatro tipos de gametas da mãe. Nós teremos um quadro de punê que mostra toda a variedade de próleo com 16 possíveis descendentes. Eu não sei agora qual gameta do pai vai encontrar qual gameta da mãe, por isso temos que considerar todas as possibilidades. Quatro tipos de gametas do pai, quatro tipos de gametas da mãe, nós teremos 16 possíveis descendentes. Então, demonstrando aqui no quadro de punê, os gametas do pai na horizontal superior, os gametas da mãe aqui na vertical ao lado. Aqui nós temos 16 possíveis descendentes. Dentre esses descendentes, quantos apresentam a flor púrpura, quantos apresentam agora a flor branca. Como nós estamos vendo aqui destacado em vermelho, para que o indivíduo seja de flor avermelhada, perdão, avermelhada por púrpura, nós precisamos que ele tenha agora cesão e pesão. Os indivíduos aqui marcados em vermelho, 9 em 16. Se faltar um dominante do primeiro par, cesão, faltar dominante do segundo par, pesão ou faltarem ambos, o indivíduo não consegue produzir a tinta rocheada, será branco. Então, qual é a proporção esperada entre os fenótipos nessa segunda geração filial, nessa F2? 2. Ora, nós teremos agora, como mostramos ali, com a flor púrpura, com cesão e pesão, 9 indivíduos em 16 possíveis. E quantos indivíduos terão a flor branca? Nós vamos ter agora, 3 que não apresentam pesão, mais 3 que não apresentam cesão e 1 que não apresenta nem cesão e nem pesão. Nós teremos 3 mais 3, 6 mais 1, 7 indivíduos em 16 possíveis e terão agora pigmentação branca. Moral da história? Qual é a proporção fenotípica, característica, típica agora, de herança complementar? Quando nós temos o cruzamento entre dupla e aterozigotos, 9 de um fenótipo, no caso aqui 9 de flor púrpura, para 7 de flor agora esbranquiçada. Então você já sabe, se aparecer um exercício de 1ª fase vestibular, onde ele dá um cruzamento agora entre indivíduos, e você tem na proporção dos descendentes 9 para 7, é um indicativo, é uma pista de que você está trabalhando com o caso de herança complementar. Aí vem uma questão a mais, que já caiu no Unicamp e que é uma fulveste recentemente na 2ª fase, 2 anos atrás. Como explicamos bioquimicamente, citologicamente, a herança complementar? Então vamos partir de uma hipótese. Como explicar bioquimicamente a herança complementar? Vamos partir da ideia, da premissa, que os genes codificam enzimas em uma mesma via metabólica de síntese do pigmento de biosíntese. Só que vamos um pouco além. Vamos dizer que os genes dominantes codificam enzimas, realizam transcrição e tradução. Enquanto os genes excessivos, neste caso, não estou falando que é sempre assim, existem genes excessivos que são ativos. Nesse caso, os genes excessivos não seriam funcionais, não codificariam enzimas. Então, neste exemplo da flor das ervilhas de cheiro, C e P quando presentes determinam enzimas. C e P em dose dupla, se o indivíduo for C e C ele não vai produzir. Nem P e P. Vamos dizer que isso está acontecendo em uma mesma via metabólica linear. Então, aqui você tem um exemplo. Digamos que eu tenha agora um precursor, uma molécula que vai servir de matéria-prima para a síntese agora do pigmento arrocheado. Eu tenho que fazer uma transformação bioquímica, transformar esse precursor, pode ser uma proteína, uma glicoproteína agora, não tem problema. Esse precursor tem a coloração esbranquiçada. Eu tenho que fazer uma mudança nele, transformar ele em uma molécula intermediária, que continua branca, para depois transformar em um pigmento úrpura arrocheado. Essas transformações são codificadas por catalisadores de natureza proteica, enzimas. Vamos dizer que a primeira transformação é realizada pela enzima 1. A enzima 1 converte o precursor no intermediário. E uma outra enzima, partindo do princípio que cada enzima faz um trabalho específico, cada enzima é específica para sua atuação. Uma enzima chamada 2 transforma o intermediário no púrpura. Nós temos aqui duas enzimas distintas que atuam agora na via metabólica. Perfeito. Mesmo do onde eu vou ocupar menos espaço. Então eu tenho a enzima 1, que faz a primeira transformação do precursor no intermediário, e a enzima 2, que faz a segunda transformação, transforma o intermediário, que ainda é branco, no pigmento púrpura. Vejam vocês, eu preciso ter as duas enzimas para produzir o pigmento final. É uma via linear. Vamos dizer que essas enzimas são codificadas agora pelos genes dominantes. Então eu teria o gene C, determinando a produção da enzima 1. E o gene P, determinando agora a produção da enzima 2. Espera aí, se eu tiver agora o gene, a sequência de DNA, que eu estou chamando de C, sendo responsável pela enzima 1. E o gene P, determinando a enzima 2. Ah, espera aí. O gene C determina a enzima 1, transforma o precursor no intermediário. O gene P determina a enzima 2, codifica a enzima 2, transforma o intermediário no branco. Então se eu tiver C e P, eu tenho a tinta rocheada. Se eu, por um acaso, tiver C e C, não tenho C, consequentemente o que acontece? Se eu não tenho este gene, eu não produzo esta enzima. Aí a via metabólica não ocorre. Eu paro no precursor. Então se o indivíduo for C e C e tiver P, ele vai ser branco. Porque ele não consegue fazer a primeira transformação. Ele não tem essa primeira enzima. Ah, beleza. E se eu tiver C, ele faz a primeira transformação. Mas agora eu não tenho P, eu tenho P, aí eu não faço essa codificação. Eu não produzo esta enzima. Eu não faço a segunda transformação. Eu tenho C, eu faço a primeira. Transforma o precursor no intermediário. Mas eu paro aqui. Eu não tenho o segundo gene dominante. Eu não tenho a segunda enzima. Então qual vai ser a cor do indivíduo? Se o indivíduo for C e P, ele vai ser branco também. Ora, e se o indivíduo não tiver nem C e nem P. Se ele for C, C, P, P, ele também vai ser branco. Porque ele não vai produzir nenhuma das duas. Ele vai ficar com o precursor agora em suas células. E vai ter a coloração esbranquiçada. Então eu preciso ter os dois dominantes para completar a via metabólica linear de biosíntese desse pigmento. Faltou um dominante. Ou faltou outro. Ou faltaram ambos. Eu não consigo produzir o pigmento. O indivíduo com o precursor ou com o intermediário vai ter exatamente o mesmo fenótipo. Ele vai ser branco pelo precursor ou branco pelo intermediário. Isso explica citologicamente e bioquimicamente a herança complementar. Quando isso caiu no vestibular, eles deram um esquema e pediram para explicar por extenso. Então aí cuidado, não adianta decorar. Porque você vai ter que explicar adequadamente. E aí a hipótese que nós falamos anteriormente. Os genes dominantes seriam ativos, transcricionais, eucromáticos realizariam a síntese de enzimas, codificariam a síntese da enzima, que permite a transformação. E os genes excessivos, neste caso, não estou dizendo que é sempre assim, não funcionariam, não seriam agora transcricionais, heterocromatinizados, não codificariam enzimas. Então se você tem cesão e pesão, você vai ter tinta rocheada nesse exemplo. Faltou cesão ou faltou pesão ou faltaram ambos, se você não consegue produzir a enzima adequada, se você não consegue completar a via metabólica, o indivíduo vai ser esbranquiçado. Tudo bem? Espero que tenha sido útil para todos, galerinha. Obrigado pela atenção. Boa semana para todos. Aquele abraço. Até mais.